Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós estamos na nossa aula 17, na 17ª aula que tem o título A Vida Moral com Base no Evangelho de Jesus. Eu tenho certeza que depois de nós termos já assistido 16 aulas desse curso básico, nessa 17ª aula não seja nada de novidade para a gente essa vida moral com base no Evangelho de Jesus. Por quê? Porque nós já temos material, nós já temos conhecimento suficiente para saber exatamente o que significa a vida moral com base no Evangelho de Jesus, que é exatamente aplicar esses ensinamentos que nós viemos aprendendo. Então a gente espera que nós tenhamos assimilado em todas essas aulas esses novos conhecimentos e possamos colocar em prática o dia a dia das nossas vidas. Porque o que vale dos ensinamentos de Jesus é nós aplicarmos esses ensinamentos na prática, fazermos acontecer. E quando a gente fala no Evangelho de Jesus, a gente lembra logo do Sermão do Monte. Por quê? Entre os temas mais importantes contidos no Evangelho, nós temos que destacar exatamente o Sermão do Monte. Porque através desse maravilhoso discurso, dessa maravilhosa preleção, ou digamos assim, palestra que Jesus fez, que é o mestre do amor, da simplicidade, conseguiu do lado moral trazer isso para nós. Isso está marcado eternamente nos nossos corações, nos corações de todos os homens. Porque é através do Sermão do Monte mesmo que estão as bases da doutrina cristã. A doutrina de amor, a doutrina de libertação. E quando Jesus pronunciou esse discurso, ele não estava dirigindo somente aquelas pessoas presentes. Podemos ter certeza disso. Aquelas pessoas que estavam ali em Cafarnaum, naquele monte, não era só para aquelas pessoas, que eram poucas pessoas, se a gente for analisar. Mas ele se dirigia para todos os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados. Eu fico imaginando como devia estar movimentado o plano espiritual quando todos já sabiam que Jesus ia proclamar o Sermão do Monte. Imagine que maravilha que estava a luz que estava replandecendo, a egrégora que estava esse planeta, sabendo que Jesus ia passar as bases da doutrina dele ali, naquele monte, simples. 50 metros ali, de altura mais ou menos, que tinha uma vasta plataforma que dava para caber algumas pessoas ali. E Jesus se dirigia a todos, falando exatamente sobre a moral da sua doutrina. E as pessoas de boa vontade captaram imediatamente a mensagem, tanto no plano físico como no plano espiritual. Agora, tudo bem, pode ter gente que não escutou ainda, pode ter gente que não ouviu ainda, digamos assim. No entanto, os ensinamentos de Jesus estão vivos, estão vivos à disposição de todos, de todos os corações que queiram começar a sentir a necessidade, sim, de conhecer esse evangelho de Jesus, conhecer os ensinamentos de Jesus e praticá-los, é claro. Isso para os corações que estão receptivos. Eu lembro que tem uma passagem de Gandhi, Gandhi dizia o seguinte, se existisse um extermínio na humanidade, não sobrasse tantos, mas as bases do evangelho de Jesus, que é o sermão do monte, escapassem, a humanidade podia começar tudo outra vez, que tinha a base certa para ter uma nova humanidade. Então, a gente fala desse exemplo de Gandhi, por quê? Porque Gandhi não era cristão, né? Então, é uma pessoa que é praticante de outra doutrina, que eleva o evangelho de Jesus a essa altura. E Jesus, ele contradiz formalmente a suposição geral de ser um Messias político. Ali no sermão do monte, ele deixa claro que era um desejo de esperança da nação, afirmando, e Jesus chega afirmando positivamente que o seu reino não era deste mundo. Ou seja, daquela época, a gente imagina assim, porque naquela época tão conturbada que Jesus veio, tanto que sacrificaram-no. Então, o reino dele não era deste mundo. Mas ele diz também que um dia será. E é essa batalha que nós estamos, né? Para poder transformar essa terra em reino de Jesus. E ali ele pegou as oito bem-aventuranças, segundo Mateus. Essas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente encontra no evangelho. E Jesus quis dizer para os pobres de espírito que não são os tolos, mas sim as pessoas humildes. E o reino dos céus é destes humildes, e não dos orgulhosos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha que interessante. Isso são promessas que Jesus está fazendo. Ele está fazendo promessas para os que choram, que serão consolados, para os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, para os que padecem perseguição por amor à justiça, que verão a Deus. Ele está fazendo promessas. E essas promessas que Jesus faz, essas compensações, só poderão ser realizadas na vida futura. Sem a certeza no porvir, essas máximas seriam contrassenso ou enganação. E a gente sabe que Jesus não engana ninguém. Então, sejamos resignados sempre nas nossas vidas, porque seremos consolados de alguma maneira, veremos a Deus, teremos justiça. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha que interessante também. Ele deixa claro aqui que a pureza de coração é inseparável da simplicidade, da humildade, e exclui também todo o pensamento de egoísmo, todo o pensamento de orgulho. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante. Os mansos e pacíficos herdarão a terra, ou verão a terra, né? Possuirão a terra, e serão chamados filhos de Deus. Então, a gente vive querendo saber quem vão ser os herdeiros da terra, se muitos vão ser expurgados, quem ficará aqui, se nós ficaremos aqui. Basta analisar. Jesus está mostrando já no sermão do monte. Os mansos é que possuirão a terra. Nós somos mansos? Nós somos pacíficos? Então, os mansos e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Então, ele está mostrando para a gente um futuro. Porque por essas máximas aí, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a mansuetude, a moderação, a afabilidade, a paciência. Tudo intrínseca aí nisso que ele está falando nos mansos e nos pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Essa é a oitava, né? Oitava bem-aventurança. E a misericórdia consiste no quê? No esquecimento e no perdão das ofensas. E esse esquecimento é próprio das almas elevadas, que estão sempre acima do mal, que alguém possa lhes fazer. Interessante. E continuando o sermão do monte, que Jesus fala muitas coisas ali interessantes no sermão do monte. Amplia alguns mandamentos, fala coisas muito interessantes, como declara que os discípulos, os seus discípulos, que não são somente aqueles que estão ali, são todos os discípulos, todos os que pregam ou praticam os ensinamentos de Jesus, serão o sal da terra, serão a luz do mundo. O que é sal da terra? Sal é aquilo que dá tempero. Então, os nossos conhecimentos poderão dar tempero à vida, à nossa vida e à vida dos demais. Poderão ser a luz do mundo, poderemos ser, sim, aquelas pessoas a guiar os outros. Os ensinamentos de Jesus propiciam a tudo isso, a sermos, sim, o tempero da vida, a luz do mundo, para todos e para nós também. Ele diz, não vim destruir a lei ou desmentir os profetas, mas somente ratificar os ensinamentos. E mais do que isso, ampliá-los também. Então, Jesus mostra que ele não veio destruir a lei que já existia. Ele só veio dizer qual realmente era a lei. É amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a lei. E mostra essa parte moral toda de importância e não os aspectos exteriores que existiam dentro das leis antigas. O que vale, sim, é o que está dentro de nós. O que vale é a minha relação direta com Deus, não práticas exteriores que existiam muitas. Então, por isso que Jesus resume amar a Deus como o primeiro mandamento, amar ao próximo e a si mesmo como o segundo mandamento. Claramente deixando isso aí para nós. Ampliando muito mais outras coisas, recomendou o exercício da caridade sem ostentação, que a nossa caridade seja sem ostentação. Pediu para nos precavermos dos falsos profetas, dos enganadores, mostrou a imperiosa necessidade da oração, porque é através dela que nós conseguimos nos ligar ou religar ao Pai. E maravilhoso também que nesse discurso, foi nesse discurso excelso aí que Jesus ensinou o Pai Nosso. Provavelmente alguém se aproximou pedindo como deveria rezar, como que deveria ser essa oração para ser aproximado do Pai, e ele passa ali naquele dia o Pai Nosso para todos. E os Espíritos nos recomendam essa oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces é a que eles colocam em primeiro lugar. Por que os Espíritos colocam ela em primeiro lugar? Porque quando a gente pega lá o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós encontramos a coletânea de preces, a oração dominical, que é o Pai Nosso, está em primeiro lugar. Eles colocam em primeiro lugar porque é a oração que procede do próprio Mestre Jesus segundo Mateus. Nós encontramos lá no Evangelho de Mateus isso aí. Seja porque pode suprir a todas as outras, suprir a todas as outras, conforme os pensamentos que as pessoas conjuguem a oração do Pai Nosso. Mas se nós observarmos bem, meus irmãos, ela é o mais perfeito modelo de concisão. Verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. E sobre a mais singela forma, ela, né, a oração do Pai Nosso, ela resume todos os deveres do homem. Todos os deveres do homem estão dentro do Pai Nosso. Os deveres do homem para com Deus, do homem para com o próximo e do homem para consigo mesmo. Nessa simples oração tem tudo isso. A oração é essa que nós aprendemos logo quando somos crianças. Desde pequenininhos quando estamos vivendo num lar cristão. Quando frequentamos um templo. Porque é a oração que todas as crianças sabem. E ela encerra, ela mostra uma procissão de fé, um ato de adoração e de submissão, né, pedido de coisas necessárias à vida e o princípio da caridade também. E que quem a diga é a intenção de alguém, pede para esse que o pediria para si mesmo. Ou seja, Pai Nosso é isso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, a gente coloca tudo sobre a vontade do Pai. E muitas vezes, a gente passa a vida toda ainda querendo fazer o Pai Nosso como a gente fazia quando era criança, só decorado. E não. Nós temos que ver essa obra-prima aí de simplicidade, de sublimidade, né, e vendo que ela está carregada dos nossos deveres. Mais uma vez, os deveres para com Deus, para conosco mesmo e para com o próximo. Outra característica importante também que nós vemos nos ensinamentos de Jesus é que ele ensinava por parábolas. e muita gente ainda fica perdido nas parábolas, né? Mas não é para ficar perdido. Todas as pessoas conseguem entender as parábolas. Porque naquela época, os rabis, né, os mestres, eles eram acatados pelo povo como mestres de sabedoria. E eles tinham uma forma característica, uma forma singular de transmitir conhecimentos. Fazia essa transmissão dos conhecimentos através de parábolas. E no Evangelho de Jesus, é porque a parábola, ela mostra uma narrativa onde a ideia fundamental ela é exposta várias vezes, fazendo-se comparações. Ele mostra uma coisa para que a pessoa entenda outra. Ela é bem filosófica, a parábola. Mas dá para todos entenderem. Então, são encontradas no Evangelho oito parábolas relacionadas a costumes da época, da época de Jesus, é claro, dez parábolas relacionadas com assuntos domésticos de família e dez relacionadas à vida rural. Então, são vinte e oito parábolas que nós encontramos ali no Evangelho de Jesus. Tem alguns pontos que as pessoas encaram também até com o parábola por causa daquele ensinamento, mas são essas dez mesmos, então ligadas aos costumes da época. Como ensinar melhor as pessoas sem falar da época? É por isso que muitas vezes quando a gente vai falar do Evangelho de Jesus hoje em dia, quando vai passar ao ensinamento, a gente tem que pegar aquele ensinamento e trazer para agora também para que as pessoas consigam entender. E a parábola é para a vida toda. A parábola dá para sempre. Então, nós pegamos uma parábola que Jesus ensinou lá no passado e às vezes a gente começa a ler ela e a gente não entende direito. Mas quando a gente lê ela outra vez a gente entende melhor e conforme o tempo vai passando a gente vai entendendo melhor porque o entendimento da parábola é de acordo com a evolução de cada um. De modo que você pode ler uma parábola para uma criança que ela vai entender do jeitinho dela mas mais tarde quando ela começar a ler aquela parábola de novo ela vai começando a entrar mais no fundo filosófico no fundo moral da parábola. É por isso que a parábola é eterna. Então ela serve para todos os tempos e todas as épocas. Qualquer parábola de Jesus que nós pegarmos ela serve para sempre. Existem parábolas ainda que a gente fica pensando meu Deus o que Jesus quis dizer mesmo com isso aqui. Às vezes a gente que não está preparado ainda para entender claramente o fundo moral o fundo filosófico daquela parábola. Mas é um jeito simples de ensinar com a profundidade assim infinita. Com a profundidade que vai para a nossa vida toda. E a gente não sabe ainda se o entendimento que nós temos das parábolas hoje é realmente aquilo que é. É realmente aquilo. porque mais tarde nós podemos ver de novo estudar de novo a parábola e entender de outra maneira. Estávamos errados antes? Não. Se aprimoramos mais na evolução. Tem um livro do Humberto Roden que fala sobre a sabedoria das parábolas que ele explica mesmo cada parábola mostrando esse lado e mostrando que cada vez que a gente evolui mais a gente consegue entender um pouco melhor essas parábolas. Mais um aspecto importante dos ensinamentos de Jesus que a gente vê é a responsabilidade individual de cada um. Então a vida moral com base no evangelho de Jesus passa pela ou vai até a responsabilidade individual de cada um de nós. Quando a gente descobre que a semeadura é livre a colheita é obrigatória nós podemos fazer tudo mas nós vamos responder para aquilo que nós fizemos. E assim está lá em Mateus tudo o que quereis que os homens vos façam fazeio também vós a eles porque esta é a lei e os profetas tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Olha que interessante o que eu quiser para mim o que eu quero para mim que eu queira para o outro também é assim que funciona se eu tratar o outro bem também para ser bem tratado e o espiritismo ele traz ensinamentos preciosos da libertação e responsabilidade então no espiritismo nada é proibido muita gente às vezes vem perguntar para a gente isso é proibido no espiritismo aquilo é proibido no espiritismo não no espiritismo não existe nenhum lugar que tem proibições de nada pode pegar todos os livros da codificação que não tem nada proibido lá porque a doutrina ensina que o livre arbítrio nos leva a tomar decisões e assumir responsabilidade das nossas atitudes tomadas por isso que nada é proibido porque o que nós fizermos nós vamos ter que responder por aquilo cada um evidentemente faz suas escolhas escolhas essas de acordo com a sua consciência é claro de acordo com a sua evolução assim o que acontece muitas coisas deixam de ser feitas e outras serão feitas é claro que nós sempre assumimos a responsabilidade dos nossos atos e se a gente for imaginar meus irmãos nada mais compreensível de que ao fazermos experiências nós estamos aqui nessa vida fazendo experiências quantas nós já vivemos fazendo experiências quantas ainda viveremos fazendo experiências e quando nós saímos daqui pra uma vida melhor que eu digo já não tem mais necessidade da terra não continuaremos fazendo experiências né então quando a gente está fazendo experiências é normal que a gente cometa falhas que a gente cometa transgressões as leis criadas pelo pai celestial nós somos seres ainda que estamos engatinhando né então essas transgressões elas podem ser espontâneas e podem ser involuntárias isso que é importante elas podem ser espontâneas eu sei o que eu estou fazendo e podem ser involuntárias as pessoas não sabem ainda o que ela está fazendo porque as de caráter involuntário são próprios da ignorância evolutiva em que nós nos encontramos embora elas acarretem sim compromissos perante as leis divinas mesmo sendo voluntários você acarreta compromissos pra vocês você tem que acertar de alguma maneira mas elas não tem a mesma força de responsabilidade das transgressões que levam o caráter de espontaneidade porque essas estão apoiadas na decisão consciente eu sei que aquilo eu não posso fazer e eu estou fazendo e muitas vezes cometidas por espíritos que conhecem então a lei moral claro que aqui entra o agravante a responsabilidade de quem conhece a quem muito foi dado muito será cobrado também está aí então quanto mais nós conhecemos mais nós seremos cobrados não podemos negar desconhecimento de lei a partir da hora que a lei está disposta ali na nossa frente sendo ensinada pra gente pra gente colocar em prática a lei de Deus está escrita dentro da gente mas nós somos muito ignorantes ainda em muitas coisas mas a partir do momento que essa ignorância vai acabando nós vamos entendendo nós sabemos fazer o que é o certo o que é o errado agora o que está dizendo que mesmo sendo inconsciente você ainda tem que responder mas quando é consciente a resposta quer dizer tem agravante nisso vai ser mais agravada ainda porque você conheceu bastante então será cobrado bastante também portanto quem não plantou rosas não poderá colheras no futuro cada um colhe aquilo que plantou eis aí a causa dos sofrimentos das ansiedades e das angústias então isso tem sim uma causa o efeito é sofrimento ansiedade angústia é o efeito que a causa ficou em algum momento que nós provocamos e o objetivo da gente é a transformação moral o grande objetivo da doutrina espírita e muitas pessoas ainda confundem assim a doutrina espírita acho que a doutrina espírita é para nós conversarmos com o plano espiritual é nós conversarmos com os espíritos é nós vermos fenômenos nada disso o grande objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano mais conhecida como reforma íntima então nós estamos aqui para fazer essa reforma íntima para nos transformarmos moralmente para melhorarmos e todos esses estudos que nós fazemos são importantes todos esses estudos que nós fazemos vai aprimorando ou mostrando como nós podemos realizar a reforma íntima entre entre essas informações tem o curso de aprendizes do evangelho que é dado também pela aliança espírita evangélica que é exatamente um curso de reforma íntima e reforma moral de transformação moral para todo ser humano um curso importantíssimo e a gente aí pode falar um pouco então sobre essa vivência da doutrina espírita e como ficou claro em capítulos anteriores já que nós falamos o espiritismo ele tem três aspectos o científico o filosófico e o religioso está claro para todos nós esses aspectos são aspectos que nos levam a conhecer uma doutrina reveladora dos pontos essenciais para a libertação do espírito reconhecendo isso que nós nos libertamos e que nosso espírito cresce que nosso espírito evolui então como se vê então nós não podemos ficar presos aos aspectos fenomênicos que às vezes a gente só corre atrás de aspectos fenomênicos a gente só quer ver espírito a gente só quer conversar com espírito a gente acha que é a comunicação com os espíritos que é a mais importante porque essas aí sem dúvida é o que atrai mais pessoas e é muito importante sim as curas espirituais as mensagens espirituais os contatos espirituais as materializações são muito importantes sim a gente não pode negar isso mas isso são aspectos fenomênicos e esses aspectos esses fenômenos é que atraem a maioria das pessoas mas às vezes as pessoas só vão atrás disso elas esquecem de ver esse aspecto filosófico científico e religioso que é o que faz nos crescer mesmo é esse que faz cada um crescer a melhoria íntima está aí então nós não podemos ficar presos assim a intermináveis elucubrações filosóficas também e nem também aspectos religiosos de caráter poético e nem científico demais nós temos que ter equilíbrio ao mesmo tempo que nós não temos que ligar no aspecto fenomênico o tempo todo também não podemos ser bitolados de nada disso temos que conhecer de uma maneira geral toda a doutrina que é assim que a gente consegue melhorar lembrando mais uma vez quando Jesus disse eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida para chegar ao pai tem que passar por mim Jesus estava querendo dizer o seguinte meus ensinamentos são o caminho meus ensinamentos são a verdade meus ensinamentos são a vida para chegar ao pai tem que praticar os meus ensinamentos aí a gente entende bem melhor essa informação de Jesus e a espiritualidade está aí exatamente para esclarecer para a gente dessa maneira então a vivência da doutrina espírita ela deve ser é a que deve ser cultivada pelos espíritas é claro né e através da execução desses postulados que a gente tem passado né que deve ser exemplificada através das atitudes em cada instante da nossa vida todos os ensinamentos cristãos que a gente puder adotando sempre a máxima fora da caridade não há salvação uma caridade humilde uma caridade repleta de amor ao próximo é assim que tem que ser Jesus disse por muito vos amardes saberão todos que sois meus discípulos olha o seguinte ele não está falando por muito me amarem ele está falando por muito vos amardes saberão todos que sois meus discípulos então o discípulo de Jesus é aquele que se ama mutuamente diz que um dia existirá um rebanho e um pastor o rebanho somos nós o pastor é Jesus e esse rebanho vai se amar mutuamente sem dúvida o procedimento mais correto para espelhar essa doutrina é nos amarmos é sermos discípulos de Jesus nesse sentido nos amando então espera-se portanto que o espírito ele tenha uma conduta clara uma conduta irrepreensível aonde? no seu lar nas ruas no seu trabalho enfim no relacionamento com o seu semelhante servindo e contagiando né propagando a todos pela sua alegria de viver mostrando a todos a sua alegria de viver porque é assim desse jeito é sendo correto é sendo um bom pai de família é sendo uma boa pessoa no ambiente social no ambiente profissional que nós conseguimos contagiar a todos sim e com alegria espírita não vive sem alegria espírita tem que viver com alegria portanto nós que somos espíritas cumpramos o nosso dever o dever é aí amar a Deus amar ao próximo amarmos-nos uns aos outros como o mestre Jesus nos pediu e as ferramentas nós temos meus irmãos então nós não podemos mais nessa altura alegar falta de conhecimento a doutrina espírita é um manancial de informações para nós é pautarmos a nossa vida pela moral o evangelho é um mas nós temos o livro dos espíritos nós temos o livro dos médios nós temos o evangelho segundo o espiritismo nós temos a Gênes nós temos o céu e o inferno nós temos toda a revista espírita nós temos outros livros de Allan Kardec o que é o espiritismo e muitos outros nós temos as obras maravilhosas de Francisco Cândido Xavier com seus principais mentores Emmanuel André Luiz Meimei né então nós temos nas nossas mãos tudo que nós precisamos para nos transformar moralmente então hoje nós não podemos mais alegar falta de conhecimento não podemos mais alegar que nós não sabíamos temos que correr atrás temos que como trabalhadores de última hora aproveitar aquele dinheiro que Jesus prometeu para nós receber aquele dinheiro que nós falamos na aula passada e esse dinheiro é o que? é exatamente essa transformação moral é crescer e ser está entre aqueles que herdarão a terra sendo humilde sendo pacífico sendo generoso sendo fraterno meus irmãos nessa aula nós utilizamos aí é o livro de iniciação de iniciação não o livro de curso básico entendendo o espiritismo da editora Aliança por Espíritos Diversos o Evangelho segundo Espiritismo né de Allan Kardec o Tesouro dos Espíritas da editora Edicel de Miguel Vives o Evangelho segundo Mateus também o original e o Redentor de Edgar Armand então são essas obras que nós utilizamos para fazer essa décima sétima aula com isso nós vamos agradecendo a todos vocês paz e alegria em todos os corações muito obrigado por estarem conosco aí durante esse curso de aprendizes do Evangelho um grande abraço a todos do Evangelho um grande abraço Obrigado.